O amor da minha mãe, de algum modo estava ligado à arte de chutar E o meu irmão, isso sempre foi um ar Mas eu não era perfeito, e não tinha jeito E nem assim eu fui capaz de assaltar Senhoras e senhores, Lofendal Oh yeah Ele tentou o reibir e até o futebol Tentou com latas e artes marciais Mas apesar de tudo, continua tudo Mas não é assim, ele é capaz de assaltar Oh yeah Boa noite, Kibblestock!